Música É maior! Um real de prazer Música Esse é o machão, amigo. Bato na cebola, peguei na batata O bato que se engana de uma panela Olha a batuquinha na mesa pra mentir a farinha O bato que se engana de uma panela Olha a batuquinha na cozinha assim eu não quero Tô fazendo batuquinha que eu não quero Tô fazendo batuquinha que eu não quero Tô fazendo batuquinha que eu não quero Quem quiser saber meu nome Não precisa perguntar Sou Betinho maravilhoso Partido devagar Quem quiser falar comigo Não precisa procurar Vai onde tiver samba E o Deus está a curar Quem é do mar não é joia Não há de chão Sua filhinha é caroa É caroa O homem quer ouvir não chorar Não quer chorar Quando a mulher vai embora Vai embora Olha a cria do mar não é joia Não é joia Sua filhinha é caroa É caroa O homem quer ouvir não chorar Quando a mulher vai embora Eu compago livro vestibular Eu compago livro vestibular Felicidade Fazer o vestibular Qual a história do meu nome Obrigado, querido É particular Particular Ela é particular 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 Ela é particular E tem um O homem quer ouvir não chorar Tentão 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 Mas em casa até a noite, tinha-se sempre a liceira Um cunhado de problemas, tinha-se a raqueira Para criar, só criança para criar 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 Mas em casa até a noite, são decepções desencarnas Doutor, dizem que só porquês, muito infelicioso Mas por menos sou você, que é o passo de um pobre coitado E quem quiser ser como eu, vai ter que venha a lutar Vai! 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 Música 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 Eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei Eu gostei, eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei